Vamos observar aqui os números da MRV Engenharia e Participações, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24, a receita subiu 25,3% de 1.825.000 para 2.287.000. Resultado bruto subiu 49,3%, resultado operacional 33,5% a mais e o lucro de 181.000. Aqui no 2T23 passou para um prejuízo de menos 71,333. A margem bruta subiu 4,25 pontos percentuais de 22,19% para 26,45%. Margem operacional 0,41 pp a mais e a margem líquida de 9,92% para menos 3,12%. A variação de menos 13,04 pontos percentuais. Aqui temos de positiva aí, grande receita, aumento aqui na margem bruta, parte operacional aqui um pouco melhor também, porém fechou no prejuízo aí com despesas financeiras. Vamos ver detalhes da RE resumida. Aqui do 1T24 para 2T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 20,1% de 1.905.000 para 2.287.000. Resultado bruto subiu 22,6%, resultado operacional 103,8% a mais e o prejuízo reduziu de menos 169.299 para menos 71.333. Margem bruta subiu 0,56 pp, margem operacional 12,7 pp a mais e a margem líquida passou de menos 8,89% para menos 3,12%. Então aqui também ganho de receita positivo e a redução aqui no prejuízo, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui da RE resumida. Para 2T23 para 2T24, a receita subiu 25,3%, os custos aumentaram 18,5%, de menos 1.420.000 para menos 1.682.000. Com isso, fechou aqui um resultado lucro bruto 49,3% maior de 405.202 para 604.950. As despesas receitas operacionais saldo negativo despesas aumentaram 55,4% de menos 292.617 para menos 454.604. Com isso, o resultado lucro operacional subiu 33,5% de 112.584 para 150.345. Resultado financeiro líquido aqui, 2T23 positivo, 129.480, passou para uma despesa financeira aqui, de menos 194.000. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, fechou aqui no negativo, 2T24, menos 43.696, antes aqui, 242.000 no 2T23. Com o imposto de rede e contribuição social, fechou 2T23 com lucro de 192.480 para um prejuízo aqui de menos 69.000, 2T24. E atribuído aos sócios de 181.000 para menos 71.333. Então, observamos aqui que até a parte operacional está ok, porém aí com despesas financeiras 2T24, acabou fechando aqui já no vermelho o resultado antes dos tributos sobre lucro. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, 2T24, menos 13 centavos. Receita, últimos 12 meses, 8.107.000. Com prejuízo, últimos 12 meses, D, menos 482.122. E a margem aqui negativa, menos 5,9% em função dos prejuízos. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 86 centavos. Aqui negativo, prejuízo, valor da ação, utilizado para os cálculos, 7 reais e 18 centavos. E o PL aqui negativo, menos 8,38, aí também em função dos prejuízos. PSR, 0,5, um PSR bom aqui, abaixo de 1. Porém, observar o PSR em conjunto com outros indicadores também e com o resultado, né? Para poder aproveitar aí um indicador que esteja bom. No caso aqui, PSR, ok, né? Mas a MRV está com alguns desafios aí há um certo tempo já. Então, precisamos também dos lucros, né? PVP, 0,61. Valor patrimonial por ação, 11 reais e 81 centavos. Estamos pagando aqui, ó, 7 reais e 18 centavos. Para uma ação que vale 11,81. De acordo com o valor patrimonial por ação. Aqui, então, múltiplo, PVP abaixo de 1, indica desconto. A ação está com desconto de 39,2%. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 7,3% em função aqui dos prejuízos. Patrimônio líquido, 1T24 para 2T24. Variação positiva, 27.173. Capital social realizado, bem como o número de ações aqui não houve alteração. 1T24 para 2T24. Valor de mercado, 4,041.000 com dividendos 0% nos últimos 12 meses e prejuízo acumulado aqui, menos 240.632. Alavancagem, observando aqui, uma dívida líquida de 7.819.000 com resultado operacional. Últimos 12 meses, 212.538 está em 36,8 vezes aqui, um pouco elevado, hein? Dívida líquida aqui, resultado operacional. Pelo patrimônio líquido, está em 117,7%, considerando dívida líquida de 7.819.000 com um patrimônio líquido de 6.644.000. Vamos observar aqui, vamos observar aqui, o gráfico no comecinho de 2024 aqui, dia 2 de janeiro, 10 reais, 72 centavos. E aí caiu aqui já no começo do ano, né? Lá para os 7 reais, tentou uma animadinha aqui, mas voltou aqui as mínimas do ano, 6 reais. E agora estamos aqui nos 7, hein? Então, último topo aqui, um pouco mais de um ano antes, 14 reais, 14 centavos ali. Vamos ver mais alguns números aqui, então, para finalizar. De um T23 para dois T23, a receita subiu 8% de 1.689.000 para 1.825.000. E o lucro subiu 492,3% de 30.577 para 181.000, margem aqui 1,8 para 9,9%. Aqui no 3 T23, a receita subiu 8,1% para 1.973.000, porém um prejuízo aqui, menos 136.527. No 4 T23, a receita recuou 1,7% para 1.940.000, com prejuízo, menos 104.962. Aqui no 1 T24, a receita recuou novamente aqui, menos 1,8% para 1.950.000. E o prejuízo aqui aumentou 61,3% para menos 169.299. E aqui observamos já no 2 T24, de positivo aí a receita, né? Porém, a gente vê aí o prejuízo há um certo tempo já. Também aqui o prejuízo reduz, né? Mais um ponto positivo aí. Vamos ver aqui semestres, semestre fechar aqui 1 S2024. Do 2 S2023 para 1 S2024, a receita subiu 7,1% de 3.914.000, para 4.192.000, para 4.192.000. E o prejuízo reduziu um pouquinho aqui, de menos 241.490.000, para menos 240.632. Observando aqui semestres iguais, 1 S2023 para 1 S2024, a receita subiu de 3.515.000, para 4.192.000. E o lucro de 211.675, para menos 240.632. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.